Obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta a agenda do Conselho, queremos deixar um primeiro desafio. Em vez de promoverem uma guerra interminável na Ucrânia, discutam soluções de paz para a Ucrânia e de segurança coletiva para toda a Europa. Em vez de assistirem de braços cruzados, discutam medidas para pôr fim à política genocida de Israel, para travar a escalada de guerra de Israel no Médio Oriente, para garantir os direitos do povo palestino. E desafiamos também o Conselho a pôr na primeira linha de prioridades a resposta aos problemas dos povos, nomeadamente o custo de vida. Os grupos económicos e multinacionais fixam como querem os preços, usando a pandemia e a guerra como falsos pretextos para acumular lucros especulativos. A política de altas taxas de juros do BCE torna insuportáveis os preços da habitação. As políticas nacionais e da União Europeia impõem a contenção dos salários e das pensões. Controlar os preços, aumentar salários e pensões. Essas são algumas das soluções que se impõe a concretizar e que o Conselho deveria discutir. O Conselho deveria discutir. O Conselho deveria discutir. O Conselho deveria discutir.